No vídeo de hoje, nós vamos apresentar os dois castes girantes. O objetivo é mostrar que, filmados enquanto giram, os castes apresentam padrões luminosos realmente marcantes e muito bonitos. Ao invés de falar da matemática desses dois objetos, eu vou apenas nomeá-los para a gente ver que ele vem de universos tridimensionais. O universo tridimensional à minha direita é a soma conexa do espaço-lente L2-1 com o espaço-lente L3-1. E o universo 3D, à minha esquerda, é a célebre esfera de homologia de Pão Carreira. Ao invés de falar mais da matemática desses objetos, eu vou simplesmente declamar uma poesia, diferenciar esses objetos como arte. E, assim como também é arte, a poesia que eu vou declamar é uma poesia de um poeta inglês chamado Woody Harkeven, nascido em 1865 e morto em 1936. A tradução dessa poesia é do também poeta Guilherme de Almeida. O título é Si. Se és capaz de manter a tua calma quando todo mundo em redor já perdeu e te culpa, de crer em ti quando todos estamos mudando e para esses, no entanto, acharam a desculpa. Se és capaz de esperar sempre desesperares, ou enganado não mentir ao mentiroso, ou sendo adiado sempre ao ódio de esquivares e não parecer bom demais nem pretencioso. Se és capaz de pensar sem que a isso só te atires, e sonhar sem fazer os sonhos teus senhores, se encontrando as desgraças e o triunfo, conseguir estratar da mesma forma esses dois impostores. Se és capaz de sofrer a dor, de ver mudadas de armarias as verdades que disseste, as coisas de propriedade da vida estraçalhadas. E, rapazê-la, comentou que te resta. Se és capaz de arriscar, numa única parada, tudo quanto ganhaste em toda a tua vida, e perder, e ao perder sem nunca dizer nada, resignar e tornar ao ponto de partida. Reforçar coração, nervos, músculos, tudo, a dar, seja o que for, que neles ainda exista, e a persistir assim quando exaustos. Contudo, resta a vontade em ti que ainda ordena, persiste. Se és capaz de entre a plebe não te corromperes, entre reis não perderes a naturalidade, e amigos quer bons, quer maus te defenderes, se a todos pode ser de alguma utilidade. Finalmente, se és capaz de dar, segundo por segundo, até o minuto fatal, todo o valor e o brilho, tua é a terra com tudo que nela existe, e o que é que é muito mais, és um homem, meu filho. Eu sei essa poesia de cor há 50 anos, e nunca no momento da minha vida ela foi tão importante quanto a guerra. Agora, eu dedico essa poesia a esse trabalho que eu venho desenvolvendo, de mostrar que a matemática é bonita. A matemática não pode ser feia. Não existe lugar perente para a matemática feia. Eu acho que a matemática feia. Porque a matemática é bonita.